Música Mói thākū tēnā sābī dē anu lōi Bhalpau tū kēsē nāy jāno khosā koi Mói thākū tēnā sābī dē anu lōi Bhalpau tū kēsē nāy jāno khosā koi Món mō yūrī oi Món mō yūrī oi Món mō yūrī oi Món mō yūrī oi Jodīu jāno dhu khon no dhi Dhu re dhu re vaj E di nkhā gara dhu yū khon arē milhai Jodīu jāno dhu khon no dhi Dhu re dhu re vaj E di nkhā gara dhu yū khon arē milhai Jodīu jodīu jodura nītē Món tūrē ka khotē Nambhā bībī jīhē tīhē nōkori bībhai Sukura taur hulē manara taur hoi Khii būlī hai sēnāy Lāgī sēnūrī bhai Khii būlī hai 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 sēnūrī bhai Khii bhai sēnūrī bhai Khii bhai sēnūrī jahā bōlē Mónu mī tu kēnūrī bhai Sā bōlē Rākhi tu pouni na hai Jāno hosā koi Khii bhai sēnūrī bhai 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 Bhi sārī lhe u mā ā 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 Não a passa a que é o que é o que é? Que se que não há de ter medo e não mora de ter medo. Não sei que tudo que é. Não sei que tudo isso que quer. Relante, a família não toca. A casa é tudo que não a gente fala. Não sei que todos eles estão filmadas. Não sei何 mundo eu que eles estãothenos. Música 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe Música Música Sokut kajal, oi bupura sal Uthar haahi, oi dhingit moni Sokut kajal, oi bupura sal Uthar haahi, oi dhingit moni Oi joni kornasoni, khosakoye khuoni Khosakoye khuoni, oi joni kornasoni Tumag dhekhi dhekha hoate, moan bandhe ke neke Nesabuli thakil eun, sofu jaya bare bare Ooi jana, oi jana, oi jana Sokut kajal, oi bupura sal Uthar haahi, oi dhingit moni O se na pí, óói, toro e dekou Jukari lé, óói, pabí haka O se na pí, óói, pabí haka Jukari lé, óói, pabí haka Dihu tolir nao soni, amac chukai no lobe Duhu tolir nao soni, amac chukai no lobe Duhu tolir maan puchy, paabol e, doba ki nai Hiyo jur pelai, thakou, duror polai, amac chai Óói, chal, óói, chal, óói, chal O se na pí, óói, kore dekha Jukari lé, óói, pabí haka Gwood, óói, pabí haka Gwood, óói, pabi haka Gwood, óói, pabí haka Oh por favor, favor pollis nos灣, Oh por favor, favor pollis nos des SDGs de todos modos. Oh por favor, favor please me da! Oh por favor, avere Michigan eu não faço certeza. Ao Ai, ján O Ai, ján Dure dure, podía não iria Que pareça e pessoas Mais fora doque À medicina, alternate Ami, holu, ohai, gaolhira, amar hiro, ohai, alohua Here myroam bujilé, myroam ja seba paru Here myroam bujilé, myroam ja seba paru Que morrer o morrer, o morrer, o morrer o morrer Morrer o morrer, o morrer, o morrer, o morrer Aí, já, aí, já, aí, já Ami, halo, oi, galina Amar, hira, oi, aloh-humó Sôkutká jol, ôi, búkura sal Uthar hái, ôi, díngít môni É jôni, kôrna, sôni, khósa, kô, é, khu, óni Tumã, gêkhi, dêká, hote, mô, an, bándhé, kê, nê, kê Né, sa, búlí, thá, kí, lé, ú, sôkú, jáy, báre, báre Ôi, já, ôi, já, ôi, já Ôi, já, ôi, já, ôi, já Múdulí, múdulí, hobo, tomáro gharo ar podulí Múdulí, hobo, tomáro gharo, tomáro gharo ar podulí Múdulí, múdulí, hobo, tomáro gharo ar podulí Múdulí, hobo, tomáro gharo ar podulí Múdulí, hobó, tomáro gharo ar podulí Amém. 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 Música 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 Mút Música 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 Gona aí, gona aí, tu lhe pôrê moda Purooná dí noloi jánói, je tí ái monatpori j가요 Hí a khornkIV 큰 va lalgí jai, oi jan, júa á diin ghuráai tuna áp aai oi goleine kipa hori, jam moi pali a hori, oi jaan, jam moi pali a hori oi goleine kipa hori, oi jaan, jam moi pali a hori, oi jaan, jam moi pali a hori oi jaan, jam moi pali a hori, oi jaan, jam moi pali a hori Eu vou ver em você, eu não sei que não, eu não sei que você. Eu fiz um malheur, eu não sei se que você quer. Eu vou te ver, eu não sei se que você quer. Eu tenho um malheur, eu não sei que você quer. Ôi jan, joan ai toquei pahari Ôi jan, naja vimu ké pahari Ôi jan, joan ai toquei pahari Ôi jan, joan ai toquei pahari